Olá, pessoal. Bom dia, meus amores. Vamos começar mais uma aula de inglês? Vamos começar hoje, então, corrigindo a tarefinha que a teacher passou na última aula, que foi a página 22, 22. Lembra que a gente tá falando sobre celebrations, né? Comemorações, feriados, celebrações. E aí, na última aula, a gente viu um textinho sobre o feriado favorito da Zara e da família dela, né? My Favorite Holiday. E a teacher pediu que vocês fizessem a página 22 como tarefinha. Então, vocês tinham que ler o texto novamente e responder as perguntas de acordo com ele, com o texto. Então, vamos começar, então. Vamos corrigir. Lê pra A, diz assim, ó. The writer of the text is. Writer é o escritor. Então, o escritor, o autor. O autor do texto é Michael, Tomico ou Zara? Quem que escreveu o texto? Zara, right? B. Zara's Favorite Holiday is. Então, o feriado favorito da Zara, qual é? Independence Day, Valentine's Day ou Christmas? Ela fala que ela ama, né? Independence Day. Que lá nos Estados Unidos é 4 de júri, dia 4 de julho. C. The family usually. Então, a família dela costuma fazer o quê? Travels to visit relatives. Então, viaja, né? Pra visitar os parentes. Watches fireworks on TV. Assiste os fireworks, os fogos de artifício na TV. Or, has a family cookout. Faz um churrasco em família. Has a family cookout. Lembra que eles foram lá no parque fazer o barbecue? Letter D. They usually eat. O que que eles geralmente comem? Olha só. Hamburgers, né? O churrasco. O barbecue. E. Zara's Mom Often Makes. O que que a mãe da Zara geralmente faz nesse feriado? A 4th July Special Cake. Então, bolo especial de 4 de julho. Hamburgers and hot dogs. Or a wedding cake. A 4th July Special Cake. Certo? Ela faz um bolo especial todo decorado. Lembra? Com as cores da bandeira e tudo mais. E o letter F. In the evening. Vem. Então, a noite, tardezinha, noitezinha. O que que eles fazem? Go home early. Vão pra casa cedo. Watch the fireworks. Assistem os fireworks. Os fogos de artifício. Ou go to the movies. Ou vão ao cinema. Watch the fireworks. Eles assistem os fireworks. E aí, pessoal? Acertaram? Facinho, né? Bom, vamos continuar a falar um pouquinho mais sobre Celebrations. Na página 23. Vocês vão ouvir aqui os textinhos. Vão ouvir o áudio, né? E você vai relacionar cada personagem ao que ele ou ela faz no feriado preferido. Então, nós temos o Sage, o Thomas, o Mr. Souza, a Alia e a Kendra. O que cada um deles faz no feriado? Qual que é a atividade que eles fazem? O que que eles gostam de fazer em cada feriado? Então, prestem atenção. Ouçam. Pra vocês marcarem o textinho correto. Ok? Your turn. 2. Read, listen, and match. A. New Year's Eve is my favorite holiday. I never follow my New Year's resolutions, but it is fun to write them. I enjoy waiting until midnight and the countdown. B. My favorite holiday is Christmas. I like to wear a Santa's costume and surprise everybody. The food is fantastic, too. I enjoy spending time with my family and cooking together. C. Thanksgiving is my favorite holiday. I usually travel to spend it with my sister in the South. It's a time to give thanks for all the good things that I have in my life. D. My favorite holiday is Easter. We always have an egg hunt at school and sometimes an Easter bond at competition. I love the spring and the flowers. E. My favorite holiday is Valentine's Day. I enjoy writing Valentine's cards to everybody I love. And I love when I receive chocolate and flowers, too. A. 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 New Year's Eve is my favorite holiday. A. 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 Meu feriado favorito é o Christmas. Eu gosto de usar um costume de Santa e surpreender a todos. Santa Claus, pessoal, Santa, é o Papai Noel. Ele fala que gosta de usar um costume de Santa, uma fantasia de Papai Noel, e surpreender a todos. E surpreender a todos. A comida também é fantástica. Eu gosto de passar um tempo com a minha família e cozinhar juntos. Já o Mr. Souza disse o seguinte. O dia de ação de graças é meu feriado favorito. Eu geralmente viajo para gastar com a minha irmã no sul. Então, eu geralmente viajo para passar essa data com a minha irmã lá no sul. É o momento de agradecer. Agradecer por tudo de bom que eu tenho na minha vida. Já a Alia disse assim, ó. Meu feriado favorito é Easter. Meu feriado favorito é Easter. É a Páscoa. Nós sempre temos um ague-hunt em escola. E, às vezes, uma competição de Easter Bonet. Então, a gente sempre faz um ague-hunt. Uma caça aos ovos lá na escola. E, às vezes, um Easter Bonet. E, algumas vezes, um Easter Bonet. Um Easter Bonet, pessoal, é uma competition. Easter Bonet competition. É uma competição de chapéus de Páscoa. Vamos dizer assim. De gorrinho de Páscoa. Depois vocês pesquisem para vocês verem as imagens. Que gracinha. Então, é bem comum eles fazerem essas competições de chapéu. Quem faz um chapéu mais legal. I love the spring and the flowers. Então, eu amo a primavera e as flores. Porque lá, coincide do Easter, da Páscoa ser na primavera. Lá nos Estados Unidos, tá bom? Então, eles decoram o Easter Bonet com flores e tudo mais. E a Kendra disse que... My favorite holiday is Valentine's Day. Meu feriado favorito é Valentine's Day. É o dia de São Valentim. I enjoy writing Valentine's cards to everybody. Então, eu gosto de escrever Valentine's cards, cartões de Valentine's, pra todo mundo. Everybody I love. Pra todo mundo que eu amo. And I love when I receive chocolate and flowers too. E eu amo quando eu recebo chocolate e flores também. E aí, pessoal? What's your favorite holiday? Qual é o seu feriado favorito e por quê? Bom, olha só. Vocês vão escrever pra mim, mas calma lá. Antes disso, dá uma olhadinha na página 24. Olha o que que a... Os meninos estão conversando aqui, ó. What is your favorite holiday? A pergunta que a Tietchan acabou de fazer pra vocês. What is your favorite holiday? Qual que é o seu feriado favorito? E aí, o Michael respondeu... It's Christmas, I think. Natal, eu acho. What do you usually do at Christmas? O que você geralmente faz? O que você costuma fazer no Natal? Let me see... Deixa eu ver. I wake up early to open presents. Então, eu acordo cedo pra abrir os presentes. And then we go to the church. Então, nós vamos à igreja, ok? Bom, vocês viram que o Michael tá falando sobre o favorite holiday. E o que que ele costuma fazer nesse dia? O que que vocês vão fazer pra Tietchan, pessoal? Vocês vão ler ali, novamente, o texto da Zara e do Michael. Leia o texto... Desculpa, vocês vão ler o texto da Zara lá da página 21. Que ela falou sobre o feriado dela favorito. Que era o 4 de julho. E aqui nesse espaço da página 24, vocês vão escrever sobre o seu feriado favorito. Qual é o seu feriado favorito? Por que você gosta desse feriado? E o que você costuma fazer nessa data? Em inglês, of course, ok? Então, se vocês precisarem de ajuda, usem o dicionário do Word Reference. Que a Tietchan sempre manda o link pra vocês, combinado? E aí eu quero ver qual será o feriado favorito de cada um de vocês. Quero que vocês escrevam bem caprichado, hein? Bom, agora, pessoal, eu tenho uma... Um challenge, um desafio pra vocês. Que tá lá na página 25. Tá? Help Santa finds the Christmas tree to place the gift. Vocês precisam ajudar o Santa Claus, o Papai Noel, a chegar até essa árvore aqui. Mas olha só, não é tão fácil assim. Vocês vão ajudar o Papai Noel a encontrar a árvore pra colocar os presentes. E ele, o Papai Noel, tem uma chave, tá vendo? Uma chave mágica. Que essa chave vai ajudar ele a abrir apenas uma porta. Uma porta. Então, esse é um desafio. A Tietchan não conseguiu. Ainda. Então, com essa chave, você pode abrir apenas uma porta. Certo? Então, vamos ver se vocês vão conseguir encontrar o caminho pra cá. Abrindo apenas uma porta. Ok? Bom, galerinha. Então, estamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi bem divertida. Foi bem legal. Não se esqueçam de fazer o textinho sobre o seu favorite holiday. E manda pra teacher corrigir. Combinado? So, guys. Have a nice week. See you next class. Super kiss. And bye bye, guys. See you. Bye.